Um juiz de São Paulo ordenou nesta quinta-feira a gigante tecnológica Apple a pagar R$ 100 milhões por vender aparelhos iPhones sem carregador. O juiz Caramuru Afonso Francisco, da 18ª Vara Civil, de São Paulo, condenou a empresa americana por prática abusiva por considerar que, ao vender os modelos 12 e 13 sem carregador, condiciona a compra de um produto para que outro possa funcionar. A decisão, da qual a Apple poderá apelar, se segue a uma multa de R$ 12 milhões emitida em setembro pela Secretaria Nacional do Consumidor, que proibiu a empresa americana de vender esses modelos sem carregadores. A Apple deixou de incluir o carregador de tomada em outubro de 2020, quando lançou o iPhone 12, mencionando um compromisso com o meio ambiente. A corte ordenou que a empresa californiana entregue carregadores aos consumidores que compraram iPhones 12 e 13 nos últimos dois anos e, de agora em diante, inclua o carregador na venda de todos os seus modelos. Além disso, determinou que a empresa pague R$ 100 milhões por danos sociais, o montante solicitado pela demandante, no caso, a Associação Brasileira dos Mutuários Consumidores e Contribuintes. O Brasil não é o único local que provoca dores de cabeça na Apple por seus carregadores. O Parlamento Europeu aprovou na semana passada uma lei que impõe um carregador único com porta USB-C para smartphones e dispositivos portáteis a partir do fim de 2024, uma medida que obrigará a Apple a modificar seus modelos.